Bom dia! Caso Juliana, garota de 9 anos, fica desaparecida por mais de 7 horas na capital. Sobe o número de casos de crianças vítimas de bala perdida. No estúdio vamos falar sobre o atual cenário político para as eleições municipais. E mais, hoje é o último dia para inscrições no Sisu. Hoje é 14 de janeiro de 2016 e o Bom Dia Maranhão já está no ar. E a gente abre a edição desta quinta-feira falando do caso da menina Juliana, de 9 anos de idade, que desapareceu ontem quando saiu de casa para comprar comida. O caso ganhou ampla repercussão nas redes sociais. Logo após a repercussão do desaparecimento, foram chegando na casa da menina parentes e amigos. Do lado de fora, muitos curiosos. O clima era de tensão. Todos em busca de informações. Juliana Cordeiro Moura, de apenas 9 anos, saiu de casa por volta das 11h30 da manhã para comprar frango assado. E não retornou. A gente não está preparada para uma situação dessa. Ainda mais os familiares, entende? Eu como irmã, estou sem estrutura alguma. A gente sempre apostou muito na Juliana, né? Assim como uma menina muito independente, muito virada, que queria fazer tudo sozinha. A gente se colocava para fazer alguma coisa e ela, não, deixa que eu faço. Então a gente apostava muita confiança nela e não imaginava que uma situação assim aconteceria. A menina saiu de casa nesta bicicleta cor-de-rosa, que horas depois foi encontrada abandonada próximo a uma praça, no caminho de volta para casa. A Juliana comprou o galeto, foi colocado na cestinha da bicicleta e no trajeto de lá para cá foi que possivelmente tudo aconteceu. Quando já estava anoitecendo e para surpresa de todos, Juliana chega em casa. Difícil foi conter a emoção. A mãe correu para abraçar a filha, que chorava muito. Quem encontrou a garota foi essa mulher. De acordo com ela, Juliana foi abandonada na região do Itapiracó. Foi uma amiga minha, levou ela lá em casa, eu falei que era a menina que estava sumida, aí eu dei água para ela, ela só chorava. Falou que o homem disse que se ela falasse para alguém, que era para ninguém, ela me disse que o cara estava de blusa vermelha. E falou que o pai dela estava devendo ele, que ele ia pegar um papel e levou ela lá para o rumo dos matos. Ela está amelada de sangue, ela olhou minha tia. Aí não banhou ela porque... Para fazer exames, né? Aí nem banhou ela, aí ela está aí, ela está chorando, nervosa. Depois de um dia inteiro marcado por muita aflição e desespero, a Juliana Cordeiro Moura está ali dentro da casa onde reside cercada por familiares. Principalmente a mãe, que esteve o dia inteiro muito nervosa, sem notícias da filha. Só a polícia também permanece no interior do imóvel. Agora, a polícia também dá início a todo o trabalho de investigação, já que existe a suspeita de que a menina tenha inclusive sofrido abusos sexuais. A menina deve agora passar por exames para a confirmação ou não da violência. Que bom que tudo terminou bem, né? E a menina foi encontrada. O pior é que os pais nunca imaginam que essa situação vai acontecer hoje com tanta violência. Não dá mais para deixar as crianças irem nem que seja próximo, não comece o próximo. Porque isso fazíamos antigamente. Hoje não mais. E um outro ponto interessante que a gente deve comentar também é com relação às redes sociais. Elas têm um papel muito importante, inclusive na propagação de uma notícia. Mas, infelizmente, pessoas acabam atrapalhando a investigação da polícia com informações incorretas, imprecisas. E nesse caso específico da menina Juliana, de 9 anos, muitas informações desencontradas nas redes sociais. Mas que bom que tudo acabou bem e a Juliana voltou para casa. E a gente continua falando dessa violência desenfreada contra crianças e também contra adolescentes. Que, infelizmente, tem crescido na região metropolitana. E muitas delas são vítimas de balas perdidas. O primeiro caso deste ano ocorreu no bairro do São Bernardo, no último final de semana. Em janeiro de 2015, 40 homicídios foram registrados na Grande São Luís. Nesses primeiros 13 dias do ano, 25 mortes violentas já foram contabilizadas. Nessas estatísticas, aparece o crime praticado no último sábado, que vitimou uma criança de apenas 8 anos, identificada como Josivânia Barbosa Pereira. Quem está à frente do caso é o Departamento de Homicídios da capital. Conseguimos chegar até os nomes dos autores. Então, essas pessoas estão sendo todas identificadas. Nós já temos a identificação de cinco delas, mas acreditamos que ainda existam pelo menos mais duas pessoas a serem identificadas. Testemunhas estão sendo ouvidas para que possam auxiliar nas investigações. O fato é que, nos últimos meses, tem crescido o número de crianças vítimas de crimes, principalmente homicídios. Somente no ano passado, uma criança morreu e outras três foram baleadas. A morte de Josivânia foi o primeiro caso do tipo em 2016. O trabalho de investigação do Departamento de Homicídios da capital continua, no sentido de identificar mais pessoas envolvidas nesse crime, que resultou na morte da garota Josivânia Barbosa. O que a polícia já sabe é que se trata de mais um caso de briga de facções motivada pelo tráfico de drogas. Para o comando de territórios no intuito de facilitar o tráfico de drogas para ambas as facções. E olha só, três novos casos de microcefalia foram notificados no Maranhão. A Secretaria de Estado de Saúde informou que, na última quarta-feira, de acordo com o Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos, já foram confirmados 115 casos de bebês com microcefalia em 52 municípios. Dos casos apresentados, 37 mães tiveram sintomas do Zika vírus em algum período da gestação. Um óbito ocorreu em São José de Ribamar. Confira agora a previsão do tempo na capital e também no interior do estado. No norte do estado chove de forma isolada a partir da tarde. Nas demais áreas, chove a qualquer hora. Em colinas, as temperaturas devem variar entre 23 e 35 graus. Em Pinheiro, 25 e 34. Em São Luís, a máxima será de 33 graus. E a seguir, no estúdio, vamos falar sobre o atual cenário político para as eleições municipais. Agora são 7 horas e 42 minutos. O Bom Dia Maranhão volta já. Você vê imagens ao vivo da Praça Gonçalves Dias, em São Luís. E hoje é o último dia para se inscrever no Sistema de Seleção Unificada, o Sisu. O sistema vai receber inscrições até as 23 horas e 59 minutos, no horário de Brasília. Até a noite de ontem, 2.217.738 estudantes haviam feito a inscrição. Segundo o MEC, pode-se inscrever o estudante que participou da edição de 2015 do Enem e obteve nota acima de zero na prova de redação. As inscrições são feitas exclusivamente pela internet, no site do Sisu. Nesta edição, são ofertadas 228 mil vagas em 131 instituições públicas de educação superior. E a gente muda de assunto e fala agora de troca de comando na Secretaria de Segurança Pública. E o Coronel Alves não é mais o comandante-geral da Polícia Militar. Vamos ao vivo saber mais informações sobre esse assunto com o repórter Eduardo Ariceira. O Eduardo, bom dia. Fala pra gente quem é que assume agora, hein? Olá, muito bom dia, Liene. Bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Maranhão. Justamente, foi exonerado ontem o Coronel Alves, como você disse, que assume o lugar deixado é justamente o Coronel Pereira, que agora é comandante da Polícia Militar do Maranhão. O Coronel José Frederico Pereira, ele assume agora o comando da Polícia Militar, em substituição agora ao ex-comandante Marco Antônio Alves. O Coronel Alves que ficou pouco mais de um ano aí à frente da Polícia Militar do Maranhão. O Coronel Pereira assume com uma vasta experiência na Polícia Militar. Ele já comandou aí outros pelotões da PM, pelotões inclusive de elite, pelotões especiais. O Coronel Pereira já foi comandante do Batalhão de Choque, já foi também comandante da Companhia de Operações Especiais e também comandou o 9º Batalhão da Polícia Militar, que abrange uma grande área aqui da capital São Luís. Entre os bairros, por exemplo, de responsabilidade do 9º Batalhão da Polícia Militar está justamente o centro da capital. Houve também mudança no subcomando da Polícia Militar, quem assume agora o cargo é o Coronel Jorge Luongo, o que exercia antes dele a função de subcomandante da Polícia Militar do Maranhão, era o Coronel Ismael Araújo. Vale lembrar que no subcomando da Polícia Militar do Maranhão, essa é a terceira troca. Quem foi o primeiro nessa nova gestão do governo do Estado era o Coronel Sá, foi o primeiro subcomandante da Polícia Militar, depois assumiu o Coronel Ismael e agora assume o Coronel Luongo, também mudança no subcomando da Polícia Militar do Maranhão. Vale lembrar que recentemente também houve mudança no cargo da Polícia Civil, no cargo de confiança da Polícia Civil. O delegado Augusto Barros, que era delegado-geral de Polícia Civil, foi substituído pelo delegado Lawrence. Então, muitas mudanças já nesse primeiro ano de gestão na Secretaria de Segurança Pública do Estado do Maranhão e cargos de confiança. E agora essa última no comando geral da Polícia Militar e também no subcomando. Voltamos com você, Eliane. Obrigada pelas informações, Eduardo. Bom dia, bom trabalho. E olha só, o ministro das Comunicações, André Figueiredo, chegou hoje na capital maranhense e vai cumprir a agenda de compromissos oficiais, começando às 8 da manhã, com um debate sobre as mudanças na comunicação brasileira no auditório da UFMA. A agenda do ministro segue até às 11 da manhã de hoje, em São Luís. Estamos em ano eleitoral e este ano ocorrem as eleições municipais para prefeitos e também para vereadores. E algumas dúvidas sobre o processo que antecede as eleições acabam sendo comuns bem antes do pleito. Sobre o assunto, eu converso agora com o médico e também advogado João Melo e Souza Bentivy. Bom dia, seja muito bem-vindo ao Bom Dia Maranhão. E aí a gente começa falando de ano, estamos em ano eleitoral e como eu bem falei, frisei, muitas dúvidas realmente começam a surgir. Eu queria que o senhor começasse falando com relação à propaganda eleitoral, que a gente sempre tem dúvida, lógico. Essa diminuição da propaganda eleitoral, ela vai começar também já nesse pleito? Eliane, bom dia, bom dia a todos os nossos ouvintes, telespectadores. A mudança nas leis eleitorais, elas decorrem de um fato simples. Está estabelecido agora no Petrolão, principalmente, mostrado que a corrupção da política é um processo que começa na campanha eleitoral. Então, algumas alterações são fantásticas. Primeiro, diminuiu o tempo de campanha, de 90 para 45 dias. Isso significa menos dinheiro e, de preferência, menos dinheiro, zerando a corrupção na campanha. A segunda coisa interessante, diminuiu também o tempo da propaganda no rádio e TV, que eram 45 dias e passou para 35 dias. E a grande mudança que se estabeleceu para o bem da democracia é que hoje as empresas não há financiamento de empresa para a campanha eleitoral. Está provado no desmonte do PT que as empresas, uma empresa que doa 50 milhões para um candidato, ela teria que ser muito boazinha para doar 50 milhões sem querer nada. Na realidade, está provado, tem até um trabalho do empresa americana em 2006, que pegou as doações feitas ao PT. E cada doação feita ao PT, a empresa que doou, ganhou entre 14 vezes a 39 vezes o que doou, recebendo de volta para o governo. Mas tem uma lei que impede a doação de empresa para a campanha. Acabou agora. Nessa campanha, estou mostrando que nas campanhas anteriores, essa doação de empresa para candidato foi um grande fruto, foi um grande semente para a corrupção. Então, as mudanças, entre outras, essas mudanças, elas são salutares para que o pleito seja um pleito mais correto, mais republicano. O senhor é candidato a prefeito pelo PRTB. Qual a sua principal bandeira para São Luís, hein? Primeiro, interessante, Eliane, a tua pergunta. Hoje, a lei também permite que os pré-candidatos a cargo majoritário façam o que eu estou fazendo aqui, dizendo as minhas ideias, as minhas propostas, sem que isso se configure propaganda eleitoral antecipada. Eu não poderia nunca ir a pedir voto neste momento. Mas eu posso dizer aqui neste instante, como pré-candidato que sou, que o PRTB tem como bandeira uma palavra simples, chamada sustentabilidade. São Luís, a você que está me ouvindo, é uma cidade que, se não houver uma mudança de paradigma, se não houver uma mudança de administração, está fadada a ser uma cidade inabitável nos próximos 20 anos. Ou seja, quem vai enfrentar essa cidade inabitável não serão os meus netos, mas serão os meus filhos. Por quê? Porque nos últimos 100 anos, pelo menos, ninguém tratou da sustentabilidade da ilha. Trabalhar uma ilha para que ela possa ser uma ilha afável, agradável e saudável. Só para exemplificar, nós moramos numa ilha que não tem uma praia que preste para você banhar. Pode acontecer uma coisa dessa? Pode-se admitir uma coisa dessa? E esse problema da praia não nasceu de um milagre do demônio. Não. Esse problema da praia nasceu da falta de administração pública, principalmente da Prefeitura de São Leis. E aí eu continuo a pergunta, o senhor, o governo, o governador do Estado, ele vai apoiar a sua candidatura, a sua pré-candidatura? Não responda agora. A gente vai para um rápido intervalo daqui a pouco. A gente continua com essa entrevista e com a resposta do João Bentivy. 7h55, a gente tem imagens ainda da Praça Gonçalves Dias em São Luís. Eu volto já. De volta com a entrevista com o médico e advogado João Bentivy. E aí no bloco anterior ele questionei sobre o apoio para a sua candidatura. Tem o apoio, então, do governo do Estado? Eu acho que o governo do Estado não deveria se meter nessa campanha. Até porque ele tem problema demais no arraial dele para resolver e descascar. Mas se ele quiser apoiar o prefeito ou um outro candidato de Algebeira, ele tem todo o direito de errar. Errar é um direito constitucional das pessoas. Portanto, o governador, podendo acertar comigo, pode errar com os outros. Ele está, portanto, estabelecido. Não sou oposição a ele, só que não sou office boy do governo. Se eu for prefeito de São Luís e serei, eu serei o prefeito dessa cidade, com responsabilidade com a cidade. E o governador tratará comigo como governador e eu como prefeito, nada mais do que isso. De maneira absolutamente republicana e nada mais. A gente sabe que o senhor, entre outras funções, é médico, advogado, jornalista, músico também, poeta. E aí eu queria que o senhor finalizasse falando para a gente por que o senhor acha que vai ser um bom prefeito. O senhor acha isso, que vai ser um bom gestor para o município de São Luís? Eu acho que eu seria o melhor prefeito de todos os tempos da cidade de São Luís. Primeiro, e a minha vida, o meu currículo Vita, demonstra isso. Eu nasci no interior do Maranhão, em Pedreira, menino pobre, mãe analfabeta, inclusive, em tudo que eu fiz na vida. Inclusive, eu tenho três graduações, tenho seis pós com doutorado. Estou viajando dentro de dois dias para a Argentina para fazer o segundo doutorado. E em tudo que eu fiz, eu fiz de maneira efetiva e talentosa e séria. Não seria agora, aos 60 anos, sendo prefeito de São Luís, que eu iria errar. Então, a história de minha vida, a experiência que eu trago para a vida pública, é uma certeza de que eu seria bom prefeito. Além do mais, quem me conheceu na Feira do João Paulo, como Camelô da Feira, e me chamava de João Melo, quem me encontra hoje sabe que eu não mudei também. Essa é outra capacidade, que é outra coisa que eu demonstro. Que o fato de eu ter crescido na vida, de maneira acadêmica, financeira, outras coisas, mas não me atrapalhou o homem que eu sou. Serei seguramente o melhor prefeito de São Luís, se o povo de São Luís assim me confiar, a essa responsabilidade. Ok, eu conversei com o médico e advogado, João Melo e Souza. Bem te ver, mais uma vez, obrigada pelas suas informações. Bom dia para o senhor. Obrigado, Eliane. Bom dia. E o Bom Dia Maranhão termina agora. Outras notícias, corre lá no portal edifusora.com. Até amanhã. Tchau.